Música Muitas vezes dentro do octógono, o que diferencia um campeão mundial de um ótimo lutador é apenas a capacidade de controlar as próprias emoções. Ao contrário daquele público que assiste demais os filmes do Hulk, possa pensar, levar pra luta ódio, ressentimento e raiva não ajuda o profissional em nada. Pelo contrário, na hora H, quanto mais calmo, calculista e sereno esse cara for, maiores as chances dele executar o plano, a estratégia ideal pra vencer outro lutador de alto nível. Se olharmos para os grandes, Fedor Emelianenko, Anderson Silva, John Jones, etc, esses nos remetem a ansiedade, descontrole e impulsividade, vale lembrar que o dump de adrenalina pode drenar a sua energia, fazer você cansar mais rápido ou até levá-lo a cometer erros que custem caro. John Jones, pra muito maior de todos os tempos, desde novinho, sempre teve essa característica de controle emocional. O externo nunca lhe afetou muito. Com 20 e pouquinhos anos, pegou Quinton Jackson, Hachar Evans, Lioto Machida, Glover Teixeira, só veterano casca grossa e sempre foi mestre do seu próprio domínio. Lutar na frente de centenas de milhões de pessoas, como se estivesse na sala de estar comendo pipoca, sem sucumbir à pressão, é um dom bem raro, inclusive. Acho, aliás, que pra domar os próprios instintos, impulsos e sentimentos dessa forma, demanda também um certo grau de inteligência. Quero acrescentar que a carreira do lutador de MMA mudou muito nos últimos anos, ficou mais complexa e abrangente, porque hoje não se resume mais a comer, treinar, dormir e aparecer na arena. Como você recebe de acordo com o número de pessoas que demandam os seus serviços, e as redes sociais permitem escalar basicamente qualquer atividade, o lutador moderno também virou uma espécie de vendedor, que precisa engajar, atrair, criar narrativas e principalmente conteúdo. Como produtor de conteúdo, também garanto que isso demanda tempo, estudo, aprendizado, bom senso e controle emocional pra ter uma boa marca. E sabemos bem que o que John Jones tem de controlado na hora de calçar as luvas, ele tem de descontrolado fora do octógono. E nem preciso citar aqui o número de vezes que bateu de carro, foi preso, caíam exames anti-doping ou teve atitudes temerárias. Parece que todas as virtudes do lutador que acabei de citar são atiradas pela janela no velho estilo casa de ferreiro, espeto de pau. Semana passada, batendo boca no Twitter com seu mais novo arqui-inimigo, Israel Adesanya, Jones, que sempre meio teve fama de X9, afinal, a sua última pena por doping foi reduzida, porque ele colaborou com a ousada numa espécie de delação premiada, conseguiu a proeza de caguetar a si mesmo. O que rolou foi que o campeão dos médios, o Easy, trouxe à tona um dos boatos mais antigos e populares do meio, de que pra escapar de um exame anti-doping, certa vez, Jones se escondeu debaixo do cage da Jackson's MMA por horas e horas, até que os enfermeiros fossem embora. Esse boato foi originalmente divulgado pras massas por Chael Sonnen em seu podcast, mas até recentemente nunca havia sido confirmado por ninguém. Até que Jones mandou o seguinte, abre aspas, Eu tinha me escondido da comissão atlética de Nevada, não da ousada, isso foi há anos, eu tinha fumado um beck e estava com medo de ser pego no teste por maconha, essa é a verdade, agora todos sabem. É bem fácil entender o que o John Jones tentou fazer aqui, sabe aquele papo de não cair na pilha e assumir o apelido antes que ele pegue, porque se ficar puto é pior? Então, ele sempre usou muito bem a estratégia da transparência pra fazer qualquer tipo de assunto morrer. Porque se aquele assunto não é mais tabu, não o machuca, o ser humano que é sádico acaba perdendo o interesse de provocar. Quem não se lembra quando numa coletiva de imprensa, Daniel Cormier tentou pegá-lo com a história da coca... e John Jones respondeu, Eu te venci depois de um fim de semana de coca... O problema é que dessa vez ele não pensou muito bem o suficiente sobre a resposta, e imediatamente as reações começaram a pipocar no mundinho do MMA. Abre aspas. Em primeiro lugar, você vê a mentalidade de criminoso que o cara tem, de se esconder debaixo do octógono por horas. Depois, tem que pensar que os caras da academia são meio sujos também, porque acobertaram ele. E se você acha que ele se escondeu por causa de maconha, você é tão estúpido quanto ele. O cara estava trapaceando de novo, disse o próprio Cormier em seu programa na ESPN. Na sequência, Dana White, que é mestre de se esquivar de perguntas que não fazem muito bem ao seu negócio, quando indagado sobre o assunto, mandou um simples, abre aspas. Eles, da comissão atlética, nunca testaram ninguém pra maconha fora de competição. Ou seja, quando podia dar uma não resposta, como habitualmente faz, ele jogou o seu lutador debaixo do ônibus, dando a entender nas entrelinhas que também não acredita na versão. Ah, Renato, ele pode ter dito a verdade sim. Não sabia que não testavam pra maconha, se confundiu e causou toda essa confusão. Treinando na maior equipe de MMA do mundo na época, ou a segunda maior, ninguém envolvido ali sabia de uma informação tão básica. E é aí que entra a inteligência emocional fora do octógono e a questão da marca e do legado, porque percepção é realidade. Você vê que pra dar uma resposta rápida numa tretinha no Twitter, o cara botou em questionamento todo um novo capítulo da sua carreira. Independente de qualquer coisa, John Jones será sempre visto como um fora da curva, mas depois de sucessivos casos de doping. Sendo que no último, a questão da pena ficou muito mal contada, porque no próprio conjunto de regras da usada, dizia que ele tinha que pegar 4 anos de gancho, e agora mais esse episódio, do nada, o cara acaba botando um asterisco na própria trajetória. Não é coincidência, por exemplo, que o número crescente de pessoas passa a considerar Jorge Sampierre o maior lutador de todos os tempos, porque esse nunca caiu em exames antidoping. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Todas essas situações mancham a imagem do John Jones? Ele não merece mais ser considerado o número 1? Ou não tem nada a ver? Todo mundo usa uma coisa ou outra? E ele só é mais espalhafatoso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi sobre como o UFC está pretendendo usar Júnior Cigano, Demi Amaya e Ronaldo Jacaré, três veteranos brasileiros bem populares. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí